Fala, pessoal do Canaltech! Tudo bem com vocês? Hoje temos em mãos o iPhone 14 Pro para as primeiras impressões com vocês. E... Vocês podem notar que ele não está aqui na caixa, porque durante esse segmento todo, quem estava filmando era o próprio iPhone 14 Pro que abriu este vídeo, inclusive com o áudio dele. E eu preciso dele em mãos agora para que a gente, de fato, faça essa primeira impressão. Só por esse começo, se você é novo no canal, já se inscreve aqui, porque isso responde muitas dúvidas. Deixa nos comentários o que você achou da captação do áudio, direto no iPhone 14 Pro, também da imagem. E vamos, então, só mostrar o que vinha na caixa dele, o que vem na caixa dele, porque a gente já abriu. Se você quiser ver, de fato, o unboxing, ele saindo da caixa, porque aqui a gente já configurou, já fez as primeiras impressões, né? O hands-on dele. Você pode conferir nas nossas redes sociais, arroba Canaltech. Aqui no YouTube é a primeira impressão, a discussão desse aparelho aqui, ok? Como vocês podem bem ver, aqui na caixa dele, não tem muita surpresa, né? Temos o cabo que é Lightning, naturalmente, não foi esse ano que a Apple mudou, não é USB-C isto aqui. Logo, se você estava esperando essa novidade, vai ficar para o ano que vem, provavelmente. Vou deixar o Lightning aqui no cantinho. Aqui tem um aviso muito interessante que eu vou mostrar para vocês. E isso acaba o que está na caixa, porque esse modelo que a gente pegou aqui é o importado. Apple iPhone 14 Pro, designed by Apple em Califórnia. Está aqui escrito que ele veio dos States, e justamente por isso... Está escrito aqui, junto com o adesivinho da Apple, que agora só vem um, podia vir dois, lembra? Que este aparelho não precisa mais de um cartão SIM físico. Ou seja, não tem mais entrada de chip para você colocar da sua operadora, porque este aqui é o americano. O iPhone 14 Pro brasileiro deve ter entrada de cartão? Sim. Mas, assim como dito na apresentação, quem compra nos Estados Unidos, igual o pessoal que trouxe para nós fez, vem com esse aviso, que não tem como você colocar um chip aqui. Então, isto não é uma gavetinha, só que é a janela de 5G para ele funcionar na antena. As antenas aqui na lateral e também aqui. Não tem nada em cima, não tem nada na lateral também, nada embaixo. Não tem gavetinha, ele é todo fechado. Então, esse é o primeiro detalhe importante, né? Primeiro, estou hands on aqui do iPhone. Se você tem um iPhone, você tem que ter um SIM. Isso aqui é muita realidade americana, né? No Brasil ainda tem operadora que não é tão simples conseguir um SIM. Em breve será, mas não por hora. E do mesmo jeito que você viu esse vídeo abrindo pelos olhos do iPhone, eu vou tirar os olhos de outra pessoa, porque eu não uso óculos. Era só para fazer no começo, estou sentindo que está meio estranho aqui. Obrigado pelo seu óculos, viu? Eu vou virar ele de frente para vocês, mas não se esqueçam. Quando a gente fala de iPhone, a gente já disse várias vezes aqui no canal, ô coisinha para acumular gordura na tela. Eu sei que ele tem a proteção oleofóbica e tudo mais. A gente lava as mãos antes de mexer neles, mas isso é um detalhe de sempre, de praxe. Qualquer vídeo de iPhone, a gente tem que limpar a tela o tempo todo. Ele adere marca de dedo muito fácil. Está aqui, inclusive, iPhone 14 Pro. Por que este modelo neste momento? Porque aqui há grande mudança que tanto se esperava do notch. Que não mudou tanto assim, né? Continua aqui. Mas, dessa vez, agora, isso aqui é o Dynamic Island. Então, como é o primeiro contato, a gente resolve fazer uma coisa especial. Esse aqui é o iPhone 13 Pro. Esse aqui é o iPhone 12 Pro. E aqui está na mesa o iPhone 12 Pro, iPhone 13 Pro e o recém-chegado iPhone 14 Pro. Assim fica bem mais fácil de notar a diferença. Aqui o bigodinho, bem largo. Aqui um pouco mais compacto. E aqui, agora, nesse formato de letra I. Que não dá para ver porque a junção do meio fica preenchida. Mas, com um detalhe que eu considero estranho nos três. Porque, apesar de a gente já ter visto tela AMOLED, tela OLED, que seja aquela coisa linda que a Samsung fazia, que a Apple adotou, que inclusive é a tela da Samsung e de outros fabricantes. Você olha e fala, nossa, mas que lindeza. Você vai em configurações, estão todos com a iOS atualizada, inclusive. Telebrilho, telebrilho, telebrilho. Você chega nas opções de tela sempre ativada. Um recurso que só está disponível aqui no iPhone 14 Pro. Ou seja, a partir da linha iPhone 14. Então, isso não disponível aqui para o 13 Pro e para o 12 Pro. A opção extra aqui de tela sempre ativada. Resultado, quando a gente bloqueia a tela, você tem uma versão de baixa energia da sua tela de bloqueio. Eles estão com exatamente a mesma tela de bloqueio, os três. Vocês podem notar, inclusive, os mesmos widgets. Mesma hora, iPhone 12 Pro, iPhone 13 Pro e iPhone 14 Pro. Só que o 12 e o 13 apagam e o 14 continua com a tela sempre ativa. Se eu mudar essa tela, claramente ela vai ficar mais discreta. Porque ela está super chamativa desse jeito. Vamos escolher, por exemplo, a astronomia, que é a mais usada nas demonstrações. E quando a tela suspende, em vez de ficar apagada, fica esse modo de baixa energia o tempo todo. Isso aqui não é uma análise. Isso aqui é um hands-on. Isso aqui são as primeiras impressões. E a primeira impressão que eu tenho, olhando para isso, é que o modo sempre ativo, a tela sempre ativa, é agressivo para caramba. Porque quando você pega o modo always on de qualquer aparelho que já mostrou isso, e não interessa a marca, seja Motorola, seja Samsung, seja OnePlus, qualquer uma, normalmente o modo always on é só a hora. Você pega isso por relógio, por exemplo, o modo always on do relógio desliga a tela inteira e deixa só a hora aparecendo e mais nada. Esse modo always on mantém tanta cor, tanta coisa, que eu realmente quero saber quanta bateria isso gasta quando está ligado e quando está desligado. Em teoria, o impacto não é para ser gigantesco, porque tem toda uma diferença de display, processador e tal. Ok, certo, mas para mim isso é o always on mesmo. Está ligado essa tela. Quase não tem diferença dela ligar. Então a primeira impressão que eu tenho é, esse recurso não é o que eu imaginava. Inclusive deixem aqui nos comentários o que vocês querem na análise completa desse iPhone aqui e tudo mais, ok? E só para deixar esses outros dois aqui de lado, que a gente já vai falar de outra coisa, vou virar aqui a traseira deles. 12 Pro, 13 Pro ou 14 Pro. É mostrar essa coisinha aqui em cima, servindo para outra coisa, né? Que é a Dynamic Islands, né? Que isso aqui serve para notificações, mas não todas. Tocar o podcast do Canaltech, inclusive, que o pessoal estava ouvindo aqui. aqui em cima, ó, reproduzindo o som do podcast. Fica esse notezinho aqui a tocável, ó. Isso aqui são notificações em curso, então no caso está tocando música e não é uma notificação de uma mensagem nova. Pode ser que passe assim em algum momento, mas não é o caso de agora. Fica aqui escondidinho. Como são só as primeiras impressões e eu não quero me alongar muito, quero dar uma olhadinha na parte de trás com vocês. Inclusive eu bloqueei a tela aqui, ó. A tela está bloqueada, isso aqui é a tela desligada. É o Always On. Ele está mantendo a arte do Canaltech. Tem aqui os controles. Os controles, aí bloqueou. Sumiu. Ficou aqui no modo escuro. Então vamos para a parte de trás. Aqui, na traseira do iPhone 14 Pro. Deram uma olhadinha? Relembrem como era a traseira do iPhone 13 Pro. E do iPhone 12 Pro. Lado a lado, o 13 e o 14 Pro. Aqui o conjunto de câmeras que mudou e tudo mais e que abriu o vídeo fazendo, dá para você observar que o que era grande ficou maior. Pelo menos é a minha primeira impressão dele olhando. Para sentir que o tamanho do módulo, o quanto eles ocupam aqui, está consideravelmente mais protuberante. Você pode estar até falando, ah, porque agora tem um sensor de 48 megapixels aqui dentro e não 12, então ele ocupa mais espaço e tal. Se eu tivesse que dizer, o cristal da lente, o olhinho, enfim, a lente, a abertura, ela não é tão perceptível a diferença. Existe muita, mas visualmente, você olha e fala, ah, ok, não é tão óbvio quanto as especificações e os resultados vão dar. A olho nu parece maior espaço que ela ocupa no 14 Pro e ponto. Você não tem muitas conclusões. Só falando, ah, está maior, ocupa mais espaço. O que é curioso, porque mudou a abertura, mas mudou o sensor e mudou um monte de coisa, né? Nada disso é perceptível. De lado, ah, de lado. Olha, eu consigo ver bem que ficou maior, sim, a lente está mais saltada, mais pronunciada. O módulo está mais para frente, né? Aqui no 14 Pro. Para você também? Cara, é mínima, é quase imperceptível a diferença, mas aqui na minha mão eu consigo ver. O pessoal daqui do Canaltech também sentiu essa diferença, então... A primeira impressão que a gente tem aqui na mão é, nossa, que o iPhone 13 é esse? Ah, é o 14. Mas o principal diferença mais visível fica pela frente, obviamente, porque de outras formas é quase imperceptível. Existem sutis diferenças. Dito isso, essas são as nossas primeiras impressões do iPhone 14 Pro. Ele parece o iPhone 13 Pro. Só que com a nitida percepção de que ele não é mais um retângulo preto desligado. Esse lance do Always On, eu sei que muita gente vai desativar no primeiro segundo que vê isso daqui. Falando, nossa, eu acabei de comprar um iPhone. Ué, por que a tela continua ligada? Ah, desativei, pronto. Eu sei disso, é um recurso que muita gente não usa e que eu mesmo não faço ideia de como isso impacta na bateria, porque isso ainda não foi testado, a gente acabou de tirar da caixa. Então, pra mim, a maior diferença, e é uma diferença de usabilidade, inclusive, é que ele fica com essa vida o tempo todo, tipo, ó, eu tô aqui, hein, olha, tô ativo, pra sempre, nunca mais vou parar, nunca mais eu vou dormir, nunca mais eu vou dormir. Que isso? iPhone 14. É isso aí, gente. Deixa aí nos comentários se você faz parte do fã clube do Always On, ou se você acha esse recurso dispensável. E outras coisas a gente verá na análise completa dele. Fica aqui a nossa primeira impressão do iPhone 14 Pro. Como eu disse, esse iPhone foi comprado nos Estados Unidos, e no dia que a gente tava gravando esse vídeo, não estava disponível no Brasil. Então, ele foi importado pra gente já ir testando ele. Quando ele estiver disponível, e quando estiver com preço bom, com desconto, com cupom, enfim, vai ter no canaltecofertas.com.br, acompanha por lá, que o pessoal sempre atualiza quando a linha de iPhone está com desconto, ou quando tem algum lançamento e tal. Canaltecofertas.com.br, ok? Que por hora não tava disponível, mas lá você consegue saber. Se inscreva no canal se não for inscrito, e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho